Vamos continuar no nosso estudo de álgebra, booleana e lógica das proposições. Vamos aqui resolver mais alguns exercícios. Estamos aqui no capítulo de formas normais. Assista sempre o vídeo até o final, porque é tanto a linha, B linha, C linha, às vezes eu erro e volto com certo, tá? Então, se eu errar, me perdoa aí. É importante que você entenda como que se procede, tá bom? Então, marca um curtir aí no final, dá uma olhadinha nos meus sites aí. Colabora aí, pessoal, dá um apoio. Então, vamos lá. Para chegar na forma binária, primeiro tem que colocar na forma normal de juntiva. Então, aqui X vai ser, aqui falta o C, então você faz A, B e I, 1. Mais o 1 eu vou escrever aqui como C e C linha. Aqui falta o A, aí eu vou pôr B, C e I, 1, que eu vou pôr A ou A linha. E assim eu vou fazer em todos os exercícios, tá bom? Então, aqui vão ter A, B, C ou A, B, C linha. O A, B, C eu já tenho. Então, eu vou só pôr A linha, B, C. Já tá na forma normal. Aí eu ponho aqui, né, somatório de 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Que é o seguinte, complementado é 0 e simples é 1. Então, tá para ficar bonito mesmo, a gente põe assim, ó, F de A, B, C, para saber quais são as variáveis. Somatório de 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, ok? Aqui já tava certo, mas põe aqui porque se quiser, se a gente escrever só isso, eu não sei qual letra que tá usando. Para voltar no exercício bonitinho, aí fica bem bonitinho e bem explicadinho, ok? Beleza, fica elegante, como dizem os matemáticos. A linha, B, C ou C linha. B, C, A ou A linha. A, C linha, B ou B linha. Aí você tem A linha, B, C. A linha, B, C linha. Ou A, B, C, ou A linha, B, C já tem. Não vou escrever. A, B, C linha. Ainda não tem. A, B, C linha. Ou A, B linha, C linha. Também não tem. A, B linha, C linha. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5 termos. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Bom, tá igual ali. Então, Y vai ser igual a somatório de 0, 1, 1, 0, 1, 1. Aqui não é 1, que é vírgula. 1, 1, que é 1, 1, 0. Oh, Jesus. É vírgula. 1, 0, 0. Então, função de A, B, C, separa aqui com vírgula, é igual a somatório de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Beleza. Eu vou fazer o C e D, depois o E e o F. Eu vou fazer outro vídeo, porque o F ali parece que ele vai ficar meio grande. Muito bem. Então, aqui vai ficar Z igual a B linha C ou BC vezes A ou A linha ou AB linha C ou C linha. Z igual a B linha C ou ABC ou A linha BC. Ainda não repetiu nada. A B linha C já tem. A B linha C linha não tem. Pode falar B linha, B, complementado, B barrado. Então, a gente usa esses termos todos aí. A fórmula aqui já vou pôr direto. F de ABC é igual ao somatório de 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Fecha. Letra C tem quaterno lá. 101, 111, 11 e 100. Só para facilitar, para conferir. E aqui a letra D. Essa está mais fácil de fazer aqui. Vai ficar W igual a B linha C ou BC vezes A ou A linha. B linha ou AB vezes C ou C linha. Aí você vai ter AB linha C ou ABC ou A linha BC. Ainda não repetiu. ABC já está aqui. ABC linha não tem. Quatro termos da letra D. Vamos ver se vai dar certo. Função ABC vai ser igual a somatório. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Deixa eu ver. 101, 111, 0, 11, 110. Beleza. Então, tem ainda a letra E e F. Mas a F vai dar lá. Vai ficar gigante essa aqui. Então, vou fazer no vídeo só no próximo. Dá um curtir aí. E assista logo o próximo vídeo da sequência. E assista logo o próximo vídeo da semana.